Segundo informações, a carreta nove eixos estava em alta velocidade. Ao fazer a curva, perdeu o controle. O último compartimento colidiu com a lateral da ponte sobre o Rio dos Patos e bateu na lateral de um ônibus coletivo e depois tombou. Por sorte, o ônibus estava vazio e quando o motorista percebeu que a carreta estava desgovernada, parou o ônibus do lado direito da pista para evitar uma colisão frontal. A carreta estava carregada com semente de algodão e seguia sentido sul, na BR-163. O acidente foi registrado por volta das 7h30 da manhã desta quinta-feira, no quilômetro 605. Por causa do acidente, formou-se uma fila de veículos de aproximadamente 11 quilômetros. A Rota Oeste efetuou a limpeza, retirando as sementes de algodão que ficaram espalhadas na via. No mais, foram apenas danos materiais. Nenhum dos motoristas se feriram.